Só porque eu sou correria Ela quer rebola pra mim Fumando um verdinho Sarrando na glock Eu gosto quando ela vem sentando pra mim Pede com carinho Me fode, me fode Eu fico forte Ela quer rebola pra mim Fumando um verdinho Sarrando na glock Eu gosto quando ela vem sentando pra mim